Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a planta que se chama Coa e quais são os seus usos na defumação. Vamos lá? Essa planta aqui, gente, que se chama Coa, ela é muito utilizada pelos povos que vivem na Bolívia e no norte do Chile. E ela é muito utilizada pra fazer alguns rituais de agradecimento de oferendas à Pachamama, que é uma entidade que reina sobre a terra e que é venerada, cultuada por diversos povos que vivem nessa região. Então, o que acontece? Toda vez que você vai fazer uma oferenda em agradecimento a tudo que você já recebeu, a própria natureza em si, como ela é, Então, esses povos sempre têm essa conexão de acender uma planta e fazer uma defumação nesse ambiente ou nessas pessoas que vão participar desse ritual. E uma dessas plantas que sempre é utilizada nessas cerimônias é a Coa. Coa é uma palavra em Quechua que está relacionada à defumação. Então, na verdade, ela significa a própria defumação, Coa. Só que ela ficou comumente conhecida como essa planta específica, que é uma Solanácea, enfim, é endêmica lá daquela região também. Então, quando você vai fazer um ritual à Pachamama, de invocação das energias, de tudo que a gente está recebendo da natureza, todos os seres, tudo isso, você tem que estar elevando seus pensamentos e agradecendo a riqueza e a diversidade que a vida te dá a todo momento. Em outro momento, que é a morte, também é usada a defumação com Coa. Por quê? Porque acredita-se, em várias culturas, Acredita-se que quando você morre aqui na Terra, você vai ser levado para outro mundo. Esse mundo superior, dentro da trilogia andina, ele é um mundo habitado por seres. E onde você pode continuar a vida? E aí, quando a pessoa faz essa passagem desse mundo médio para esse mundo superior, é oferecido Coa, para que os deuses te encaminhem para esse lugar. Não é bonito, gente? Muito bonito. Então, essa defumação, essa planta, ela também é oferecida dessa maneira. E os outros usos dela, que eu percebi que é muito comum, é para atrair a boa sorte. Então, como que você atrai a boa sorte? Na Bolívia, por exemplo, alguns povos têm o costume de fazer toda primeira sexta-feira do mês, uma defumação na sua casa. Fazer, tipo, uma limpeza, assim, no ambiente. E essa limpeza é com Coa. Porque a Coa, ela atrai energia positiva, ela atrai sorte, atrai tudo que é bom. Saúde, fé. Então, se você está sentindo isso para a sua casa e para a sua vida, você pode preparar essa defumação também toda primeira sexta-feira de cada mês. E é isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. A Coa, ela é super fácil de acender, tá, gente? É só você colocar um pouquinho. Não precisa de brasa. É só você colocar um pouquinho e acender uma vez. Você alimenta com um pouquinho de ar, de vento. Pode ser com seu abanilho ou com qualquer outro instrumento que você tenha. E essa defumação, ela vai acontecendo e ela não apaga mais, tá bom, gente? Então, agradeço demais vocês terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.